E aí pessoal, acabei de receber a minha máquina do correio, vou estar abrindo aqui Centro de Segurança, Centro de Segurança da Pacto, os corretos Isso aqui é a nota fiscal que eles mandaram também Vem a nota, certinho Ganha até um brinde, ganha um brinde E são os termos da loja, da Mega Loja? Com presente, com presente Isaac, Isaac Olha aqui a máquina Olha Tem uma caixa Certinho na caixa da Mega Loja Não, eu vou abrir Quer que eu abro? Não Ô mãe, abre pra mim Não, deixa que eu abro aqui Ah não Abre um carro aqui Não, não Abre pra mim Deixa que eu abro pra ele Olha Olha Vem a bolsa também Olha Deixa que eu abro aqui Ó Uma caixa legal Não Aqui vem a bolsa Deixa que eu abro aqui também Ah, é a sua bolsa, pai Agora aqui vem o manual, o manual de manuseio, aqui vem as brocas, aqui vem as brocas que eu preciso, aqui vem as bichas que o vendedor também me falou que ia vir, aqui já é a lâmina, as duas lâmina que ele também falou que ia vir, e por fim, ia ser a máquina, que eu já estava esperando há muito tempo que ia vir, graças a Deus, ela saiu esmoço, obrigado minha loja, recebi com êxito a minha máquina, obrigado, valeu!